Começando Eu não consigo te meter como moderadora Espera ai, manda-me um link Manda-me um link de... Sim, mete-me como moderador Entendi Manda-me um link da live Não, eu volto aqui Isto não está a dar Agora vai travar-te uma beca ao PC Já devemos estar em live, manda aí um bolas Está a gravar mesmo? Já, já estás em live Aqui não diz nada, não está a gravar a tela Calma, pois não, porque ainda não estás no GTA Tens aqui para lá Sabe que está a mesmo? Sim, espera ai que eu vou te tirar para live Só que tem um delay, obviamente Olha, já está a gravar Já está? Já estou a ver a live Já estou a ver no portátil, tenho que abrir o GTA Deixa ver se ele já abriu o jogo Foi mais baixo Foi-me abaixo o jogo Foi-me abaixo o jogo Bom Sabe que eu tenho que gravar outra coisa? Não Porque praticamente o jogo foi-me todo abaixo E eu não sei se está a gravar Eu estou a ver a gravar Boas pessoal, então já estamos a gravar Desculpem lá, o meu jogo está a travar um pouco É normal Porque O meu jogo está mal Eu não consigo conectar no sample Eu tenho que tentar A stream está off, LOL Não Não, isso ai é normal As vezes cai e volta Posso tocar até bem com o internet Que eu estou ligado aqui com a Foi-me abaixo o jogo Vou ter que gravar outra coisa Não te importas que eu grave outra coisa? Hum? Tu estás em live Tu estás em live Ou agora saíste Pois, lá está Eu não consigo entrar no sample Ele fecha os servers Não consigo Posso te meter com o meu Para de partilhar a tela Ou estás a partilhar a tela É óbvio que a stream vai cair A Marta está com a câmera ligada XD Eu não sei se está a gravar Porque ela aqui trava Por, mostra Vou ver se os jogos estão funcionando Ah, já faltou, já faltou Já faltou, já faltou Tinhas razão Ah, eu disse Como me gravou Estou-te a ver Já estou a ver Já estou a ver a tela? Não, estou a ver a live E está a dar? Por enquanto, ainda não Mas deste Tem delay Bom, isto já está mais ou menos Como é que é pessoal? Eu sou a RK E estamos aqui hoje Para uma live E isto não me quero conectar Praticamente Ah, conectou já pessoal Vai ser a live de Samp Está a gravar mesmo? Bom, eu vou estar a ouvir a minha voz É com um bad delay Como assim? Mas isto é tipo É tipo Não só Dizes na cena Isto só para passar Tchau E assim? O que?